O plenário do Senado tem a testa quarta-feira para votar as quatro medidas provisórias, senão elas perdem a validade. Todas sofreram modificação na Câmara e se transformaram em projetos de lei de convecção. Veja do que tratam. A medida provisória 517 concede incentivos fiscais a vários setores da economia. Obras de infraestrutura para geração de energia nuclear são contempladas. A 519 autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos de alimentos para a assistência humanitária internacional. A MP520 autoriza a criação da empresa brasileira de serviços hospitalares. E a 521 aumenta o valor da Bolsa paga ao médico residente e também prorroga o prazo de pagamento de gratificações para os servidores ou empregados requisitados pela Advocacia Geral da União. Segundo a liderança do governo, a ideia é votar duas medidas provisórias já nesta terça-feira e as outras duas na quarta. Nas últimas votações de medida provisória, a oposição se queixou de que muitas vezes uma mesma MP trata de assuntos diversos e que, além disso, elas chegam da Câmara já no final do prazo de validade, deixando pouco tempo para o Senado deliberar. A Câmara já no final do prazo de validade, deixando pouco tempo para o senado deliberar. A Câmara já no final do prazo de validade, deixando pouco tempo para o senado deliberar. A Câmara já no final do prazo de validade, deixando pouco tempo para o senado deliberar. A Câmara já no final do prazo de validade, deixando pouco tempo para o senado deliberar.